Música Meu nome é Maria Caroline, eu faço zootecnia, estou no décimo semestre, tenho 22 anos, eu faço estágio na área de piscicultura, na Fazenda Experimental da UFMT, e estou querendo engajar na área de mestrado, na área de piscicultura. Música Música O UFMT, eu... eu fico até emocionada mesmo, assim, porque a universidade, a UFMT, totalmente importante para o meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional, eu consegui me desenvolver em vários setores que eu achava que eu não era capaz. Eu estive em 10 monitorias como monitora, isso me ajudou a ter uma didática, ao relacionamento interpessoal, a entender as dificuldades das outras pessoas, a UFMT me permitiu e me deu ferramentas para crescer. Então, sou muito grata a essa universidade. Música Qualidade Eu sou suspeita para falar do meu curso, porque eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de trabalhar com o que eu trabalho, mas, de fato, o ensino é muito bom. O ensino é muito bom. A UFMT me proporcionou desenvolvimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento social, e foi muito gratificante estar dentro dessa universidade. Então, para aqueles que querem entrar e estão buscando entrar, vocês vão ver que, de fato, a universidade é um fator fundamental para o crescimento, de uma forma geral. Aproveitem, aproveitem a UFMT. Eu aproveitei, estou aproveitando, mas eu queria aproveitar muito mais. Tenho a oportunidade aqui, abre diversas portas, diversas portas, e que você pode dar uma bisoiadinha, uma olhadinha aqui, e seguir o que você achar que é melhor, para o seu crescimento, desenvolvimento. Então, aproveitem a Universidade UFMT.